Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês mais um episódio da série que tá todo mundo gostando, que é o desafio do legado, a nossa série continua e hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal, daqui a pouco eu conto pra vocês, queria antes de tudo agradecer a vocês pelo feedback do vídeo anterior, que bombou! A gente não conseguiu os mil likes igual eu tava querendo, mas a gente conseguiu 975, então faltou 25 likes, então se você não assistiu o episódio passado, vou deixar aqui no card, você vai lá assistir e deixa likezinho, por favorzinho, mas mesmo assim eu agradeço a vocês o feedback aí, porque tá sendo maravilhoso, muito obrigada viu gente? E sejam bem-vindos aos que estão se inscrevendo aí no canal, se você se inscreveu, eu tô toda enrolada, como sempre né Juliana, se você se inscreveu no episódio passado ou neste episódio, por favor coloca aí nos comentários, Ju me inscreveu hoje, que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo, eu vou dar coraçãozinho no comentário de todo mundo, vocês vão ver, vou tá lendo, vou tá acompanhando assim que sair o vídeo, belezinha? Então comentem bastante pra eu responder, porque na primeira hora que sair o vídeo, vocês vão ter minha resposta, beleza? Então bora jogar! Começando aqui hoje pelo look do dia da nossa querida Cíntia, vocês sabem que eu tô mudando sempre, e eu resolvi mudar um pouquinho, eu sempre colocava salto e a roupinha nela, agora eu coloquei uma botinha, essa botinha ela não é conteúdo personalizado, ela é do próprio jogo, essa botinha aqui se eu não me engano, ela é do Jardim Romântico, alguma coisa do tipo, alguma dessas coleções de objetos, essa sainha é CP, essa blusinha é CP também, e aqui tem um lacinho, esse lacinho eu coloquei só porque, tipo, eu quase nunca uso acessórios de cabeça nas minhas cinzas, então eu resolvi dar uma mudadinha hoje, e eu creio que ficou bonitinho, eu acho que ficou legalzinho, porque tem algumas bandanas, alguns acessórios de cabeça que a gente baixa, que fica bem bugadinho, nesse caso não, ficou bem legal, e preste atenção em uma coisa, preste atenção em uma coisa, ó, ó, vamos ver se dá certo, vocês sabem, né, que eu tava com as poses no episódio passado, e ela não tava conseguindo se sentar, aê, tocou até uma música, mano, eu tirei as poses que ficam fora, assim, no jogo, eu só deixei as poses do Create assim mesmo, porque eu gosto de fazer tambeneia, mas ficou muito bonita, ficou muito bonita, o Sr. Felipe tá aqui já, ó, trocando a fralda, hoje a gente vai crescer, ele vai se tornar um bebê, e vocês me falaram que o quartinho dele ficou bem cheio no episódio passado, mas fiquem tranquilos que hoje eu vou resolver isso, porque hoje ele vai crescer, e esse Moisés vai sair daqui, e eu vou poder, é, dar uma ajeitada melhor no espaço, aqui vai ficar mais, tipo assim, mais clean, beleza? Fiquem tranquilos, o Sr. Henrique está dormindo? Ô Henrique, acorda, né cara? A gente vai comprar pra ele um diário, porque tá precisando, se vocês vierem aqui, aqui, não sei, aqui, a gente tá precisando do controle emocional, sim, então eu vou pedir pra ele, é, escrever um diário, porque é mais fácil dele se controlar dessa maneira, então vamos entrar aqui, vamos, pacotes, aqui, passei direto, aqui, ó, vamos comprar um diário pra ele, eu vou comprar esse aqui que tem o Kraken, ou vou comprar clarinho, eu nunca sei qual que eu compro, porque eu gosto de combinar com a casa, acho que eu vou comprar esse pra combinar com a casa, olha a minha loucura, vamos colocar aqui, aqui em cima, não tá bem aqui em cima, né, aquela coisa, aquela coisa, mas tudo bem, vamos lá, Henrique, você vai vir, ele vai fazer a lição de casa agora? Ué, tá bom, não moça, guardou, ô Varvara, Varvara guardou, tá bom, termina a sua lição de casa, Henrique, depois a gente vai escrever, ver? Ah, ele deve tá fazendo a lição extra, ahn, bom menino, muito bom, mas deixa eu ver aqui a Cíntia, é, eu quero crescer ele logo, porque não tem nada que me impeça de crescer ele, né, só, só no, nas seguintes, né, bebê e tudo mais, que aí eu vou seguir as regras certas, vocês já sabem, né, a gente já tá com mais de 100 mil episódios aqui no canal, então, vocês já sabem, a gente vai envelhecer o bebezinho, porque eu quero colocar as roupinhas nele do novo pacote de objetos, que é o bebês, isso mesmo, então, a gente vai fazer isso, fazer o look do dia no bebê também, ai, que lindo, Alexandre mandou um presente para Felipe, o presente deve chegar em breve pelo correio, legal, bebês os dias inteiros brincando com brinquedos, explorando o mundo e aprendendo a se comunicar com palavras, em vez de lágrimas, esperam por você, esse é o momento perfeito para começar a cultivar habilidades para o futuro, a gente pode escolher um traço, eu vou pegar o traço de Angelical, porque eu amo esse traço, oh meu Deus, ué, ele saiu com a pele amarela, ué, mas eu tinha tirado as skins do meu jogo, como assim, ah, que coisa, mas eu vou tirar essa pele amarela dele, que não tem nada a ver, nada a ver, e eu vou ter que olhar lá meus conteúdos personalizados novamente, que eu tenho que tirar minhas skins, eu tirei bastante dos meus, é, CPs, porque eles estavam antigos, eu baixei novos, né, e aí a gente vai tirando os antigos para não ficar bugando, maravilhindo, ae, eu coloquei para mudar ela, mas dá para a gente mudar ele entrando aqui, tomara que dê para mudar a pele dele, sem eu ficar, sem, é, com, sem ter que colocar cheat, vamos lá, aqui, oh meu Deus, oh meu Deus, sobrancelha, não, é, não dá para mudar, eu tenho que sair, oh meu Deus do céu, mas vamos lá, eu quero colocar esse cabelinho nele, beleza, ah, deixa eu ver, oh meu Senhor Jesus Cristo, ah, o que mais que a gente coloca nele, eu vou tirar esse óculos, bom, se bem que eu posso manter o óculos, porque ele já veio com esse óculos, só que só tem esses tipos de óculos, assim, eu vou tirar que eu não gostei, vou tirar que eu não gostei, sobrancelha, ah, ele está assim mesmo, eu vou deixar desse jeito, só vou mudar a cor da pele depois, viu gente, ah, vamos ver aqui as roupichas, conteúdo de 4 bebês, tem esse, ah, que bonitinho, eu gostei da capinha, deixa eu ver se tem uma cor mais clarinha, o tema da minha família é mais clarinho, se vocês já perceberam, então, eu vou manter isso, tem a rosinha, azul com o amarelinho, tem esse de carrinho, tem amarelinho só, tem essa corzinha, ainda não gostei, deixa eu ver essa, tem essa, uh, que bonitinho, amei, esse aqui vai ficar lindo, vamos lá de novo, bebês, tem a calça, essa calça eu não gostei, e, ah, acho que essa aqui vai ser melhor, dá pra combinar melhor, azul, branco, rosa, bem cítrico, vamos deixar azul, tá vendo o sapatinho, o sapatinho, vou deixar o mesmo, só que eu vou colocar ele de outra cor, vou colocar o sapatinho amarelo, oh, tem esse mais clarinho, é branquinho, pronto, aqui está a aparência dele, deixa eu ver as outras roupas, pra ver se não tá esquisito, a gente escolhe aqui assim, ó, ai, que lindo, vou colocar de terninho branco, não, ficou sem graça, vamos colocar colorido, azul com rosa, o seu sapatinho vai ser preto, não, ficou feio, azul com branco, ótimo, agora sim, e pra dormir, eu quero colocar a roupinha mais assim nele, tem esse, qual que eu não usei ainda, tem a do leãozinho, tem essa, tem essa, tem essa, ah, essa aqui é bonitinha, ó, azulzinha, cadê mais, roupa de festa, vamos colocar esse macacãozinho que é novo, eu acho que eu gostei dessa cor mesmo que estava, deixa eu ver essa, eu gostei dessa cor, vocês sabem que comigo não tem esse negócio de menino ou menina, né, o sapatinho eu vou deixar esse mesmo, pronto, eu só vou corrigir depois a pele dele mesmo, eu tinha muitos cinza amarelos no meu antigo legado, porque eu não queria mudar a cor da pele deles, pra manter a característica, mas, é, eu vou tirar as skins mesmo, então, pra quê? Eu tinha tirado, aliás, o pacotinho de skin que eu tinha antes de começar o vídeo, não sei porque que leão tá aqui, mas enfim, a gente tira depois, eu entro lá no programinha e tiro, bom, bonitinho, o Antigo já foi dormir, e agora sim a gente pode, né, arrumar aqui o quartinho dele do jeito que eu tava querendo, realmente ficou muito cheio, eu só vou vender esse Moisés aqui, a gente vai tirar esse troninho daqui também, pena que eu não tenho um lugar muito fixo pra gente deixar ele aqui em cima, ele vai ter que aprender a se movimentar e vir aqui embaixo, será? Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui pra eu conseguir virar a câmera, é, ele vai ficar aqui embaixo, a gente vai ter que ensinar ele a andar, senão ele não vai conseguir fazer o cocôzinho aqui, né, mas a gente leva ele rapidinho, deixa eu ver, aqui, ó, como eu tava querendo no plano original, na hora, deixar uma cadeira aqui do lado, porque aí a mãe consegue acompanhar ele aqui dormindo, então vamos deixar isso aqui de brinquedos aqui, bb.movieobjects1 aqui e a cadeirinha, onde ela vai ficar? Ah, ela tá bugando ali, acho que eu vou até tirar ela, tá bugando, ficou feio, ela pode sentar aqui mesmo, mas agora sim, eu creio que tá ótimo. Ah, que bonitinho, ele já foi brincar com o... com o negocinho aqui, vamos experimentar a piscininha aqui com ele agora, vamos descer aqui, ajudar o bebê a subir. Felipe, senhor Felipe, vamos lá, Cintia, vamos ajudar o bebezinho a brincar. Isso, oh, ele aumentou a responsabilidade, cancela aí. Henrique, você vai escrever no... no coisa aqui agora, cadê, 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 cadê? Aê, agora sim, pode comer isso aqui. Nossa, eu dei o resto pra criança, mas é uma emergência, é uma emergência. Ô, Cintia, pelo amor de Deus, né, Cintia? Ué, cadê o negócio? Ah, caramba, tá ali. Ah, pelo menos ele pegou, ainda bem. Ai, Cintia, Cintia, vamos colocar a certidão do bebezinho aonde? Aqui, né? A gente coloca aqui, ó, a certidãozinha. Você tá precisando de alguma coisa pro seu trabalho? Deixa eu ver. Tá concluído. Tá ótimo. Ela tem que ir em 17 horas. Deixa ela ir passeando. Vamos cuidar do bebezinho. E vamos cuidar do Henrique também. Ó, ele tá aumentando o controle emocional. Deixa eu ver a simologia dele aqui, ó. Ó, tá vendo a setinha verdinha aqui, ó? Tá aumentando. Tá vendo? Vamos ver se a gente consegue encher todas essas barrinhas aqui até o final da infância dele. Que depois ele vai virar adolescentezinho. Vamos ver se a gente consegue, né? Tomara que a gente consiga. E aí, senhor Felipe, conseguiu comer? Tá tudo bom, né, cara? Vamos descer aqui, então, ó. Vamos ver se você consegue brincar nessa piscina de bolinhas. Venha, Felipe! Será que ele consegue descer ali? Não, não consegue. Não consegue. Cíntia! Você tem que pegar ele mesmo. Aqui, ó. Ajudar a bebê a subir. Felipe Magno. Vamos lá. Achei ela tão fofinha com esse sapatinho. Muito fofinha. Eu queria saber de vocês. Se vocês fazem looks do dia para o seu sim. Se vocês sempre estão trocando as roupinhas deles aí. Coloquem aí nos comentários que eu gosto de ler. Para ver se, tipo, sou eu que sou a louca dos looks. Ou se tem gente que me acompanha nisso. Vamos ver. Ah, vai colocar ele aqui, ó. Olha que bonitinho! É isso. Coloca aí. Eu gostei tanto desse cabelinho cacheadinho. E vocês viram que ele nasceu com o cabelo preto, né? É diferente já da família que tem todo mundo cabelo loiro. Pode ter sido genética. Não tem problema. A gente mantém isso. Eu acho até bonito, porque vai mudando. Vai tendo, tipo, várias características, né? Aí ela colocou ele no chão. Estamos livres! Piscina de boleia! Vamos piscina de boleia! Vamos para a piscina de bolinha! Com licença, mamãe! Com licença! Muito fofo! Vai andando! Andando, andando, andando! Aí! Linduscos! Linduscos! Ih! Nossa Senhora! Eu tirei a minha textura, que era a piscina de bolinha lá 3D, até porque meu The Sims 4 não está rodando no máximo. Então, não dava tanta diferença. Mas se você tem um The Sims 4 que você roda ele com o gráfico no máximo, aquela piscina de bolinha fica linda que fizeram. Maravilhoso! Aê! Pula aí, pula aí! Ai, ai! Tá de noite a criança brincando aqui. Engatinha, escorregar... Ele precisa do negócio de imaginação, né? Pra ele imaginar aquelas coisas todas, né? Tadinho. Eu vou pedir pra ele vir pra cá. O que que aconteceu? Tem alguém chorando aqui? Ué! Deixa eu pedir aqui. Fazer caretas engraçadas. Vamos abrir aqui a geladeira? Não tem nada! E, Tigo? Sinto muito, cara. Até você tá com fome. Vamos preparar alguma coisa? Vamos servir um jantar aqui pra todo mundo de... Tilápia de frigideira. Tilápia de frigideira. Ai, ai! Eu até fiquei pensando no quê, né? Vamos lá. O Henrique também tava com fome, né? Tadinho. É, Henrique tava com fome. Hora que ficar pronto, a gente vai lá e chama ele também, né? A gente pode colocar a mesa. Aí. Vamos, e Tigo vai fazendo as coisas aí. Enquanto isso, a Cintia vai pôr a mesa. Conjunto chique. Triângulos. Esse a gente não usou ainda. Esse a gente não usou ainda. Isso. Ui! Que coisa mais chique. Combinou com a cozinha de novo. Olha o verdinho. Fala sério, mano. Fala sério. Que maravilha. Aí, ó. Aí. Vou pedir pra ela pegar um prato, ó. Pegar uma porção. Cadê, cadê? Pegar uma porção. Isso. O Henrique também vai vir aqui, ó. Pegar uma porção. E o Felipe também. Ele tá indo comer o quê? Não. Você vai comer isso aqui, ó. Ô, meu Deus. Não é pra você comer essas coisas. A gente tinha que colocar um negocinho de... Pra ele comer aqui, né? Eu tenho que substituir uma dessas cadeiras. Na próxima refeição eu faço isso. Beleza? Aí. Ô, meu Deus. Ele colocou ali. Ai, ai. Tá bom. Pronto. A gente coloca ali. Tudo bonitinho. Aí. Olá. Su, su. Dag, dag. Muito lindo. Onde que ele vai sentar? Ele vai sentar, acho que lá em frente da TV, né? Eita. Tá aprendendo a andar. Tá aprendendo a andar. Ó. Ó. Só vai. Só vai. Aí. Ele não consegue ligar a TV sozinho, né? Felipe é só um bebê indefeso. Seus cuidadores de vocês, o bebê terão que ajudar a cuidar dele. Ele tá. Ele tá triste. E já falaram que vamos levar a criança de B. Ó. E o Tigo veio comer com ele. Ó. Todo mundo veio. Legal. Família reunida aqui. Assistindo um filmezinho. Faltou o Henrique. Vou pedir pro Henrique vir também. O Henrique já tá vindo. Que bacana, velho. Ah, que lindo. Essa família, gente. É o meu xodó. É o meu xodó essa família. Sério. Ó. Aê. Que lindo. Ó. Ele tá tristezinho. Mas come. Come que dá certo. Come que você fica bem. O que que ele foi? Tá garelar. Tá bom. Vai lá. Ele tá com sono. Acho que ele vai falar com a mãe dele que ele tá com sono. Que ele tá querendo dormir. Vamos lá. Eu vou pedir pra ela, né. Contar uma história pra ele antes de dormir. Que é melhor. Vou pôr ele aqui. Ler para Felipe antes de dormir. Pronto. A gente vai lá e lê. Vamos ler. E, gente. É assim que eu vou terminar o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez o nosso querido Felipe crescer. Eu acho que eu tô errando o nome dele de vez em quando. Mas não se preocupem. Que eu vou acostumar. Vocês sabem como é que eu sou, né. Se inscreva no canal pra você não perder nada. Clique no sininho. Mesmo se você é inscrito e não clicou no sininho ainda. Pra você receber a notificação do YouTube. Vai lá e clica. Pois o canal, ele vai vir com várias e várias novidades. Eu tô preparando muita coisa pra vocês. Então, se inscreve. Porque vai ser muito bacana. Mesmo. Eu não posso falar agora. Porque são coisas, né. Que. Ai, ai, gente. Não posso falar mesmo. Eu queria muito falar pra vocês. Mas vai ser surpresa. Se inscreve. Deixa seu like. Vamos ver se a gente consegue mil likes nesse episódio. Mil likes pela fofura do nosso querido Felipe. E do nosso querido Henrique. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.